5 processos para 2.500, 1.533, 2015, 99. Requerimento administrativo interposto pela São Fernando Energia 1, limitada, com vistas ao parcelamento do ressarcimento da UTS São Fernando 1. O diretor relator, doutor José José, informa que há pedido de sustentação oral. A UTS São Fernando 1 venceu o terceiro LER, militar 5 de 10, firmando com a CCA o respectivo contrato de energia de reserva, que é o SERS 108-2010. Em 12 de março de 2015, a São Fernando propôs o ressarcimento dos valores devidos por meio de retenção proporcional de 50% do valor de sua receita fixa mensal referente ao ano de 2015, até a satisfação total do débito. Em 6 de abril de 2015, o agente protocolou informações adicionais que a proposta referente à não entrega da totalidade de energia contratada no ano de 2014 no montante de pouco mais de 227 milhões de MWh, além da penalidade prevista na cláusula 14 do SERS 108. E por ocasião do sorteio público realizado em 13 de março de 2015, o requerimento administrativo de parcelamento do ressarcimento da UTS Fernando 1 vence à minha relatoria. Em 27 de março de 2015, a empresa protocolou uma nova proposta para pagamento do débito, obrigando-se a gerar no mínimo 12 mil MWh, hora, mês. Além, até esse montante, sua receita mensal seria integralmente retida. No caso de gerar a quantidade maior que o mínimo apontado, a São Fernando 1 receberia apenas a diferença de energia efetivamente gerada maior pela usina. Em 30 de março de 2015, a requerente foi notificada pela CCA em razão do não pagamento desse valor referente à parcela do montante de energia não entregue em 2014, que soma um pouco mais de 44 milhões. Cabe esclarecer que naquela oportunidade, a diferença entre o valor constante do termo notificação e o valor originário devido de 49 milhões, considerando a penalidade, decorreu da retenção pela CCA da receita fixa da São Fernando no mês de março de 2015. E na mesma oportunidade, a gente foi informado de que qualquer outro descumprimento de obrigação no nome da CCA durante o período de monitoramento, conforme preconiza o artigo 9 da resolução 545 de 13, poderia encerrar em seu desligamento o quadro associativo da Câmara. Em 21 de maio de 2015, o agente interpôs pedindo medida cautelar para afastar os efeitos do processo de desligamento instaurado pela CCA, distribuído por conexão a esse relator em 1º de junho de 2015. Na mesma data, o gerador alterou o pleito anterior para um montante retido mensalmente, atrelado a um valor mínimo a ser gerado pela usina. E apensou o relatório de análise do canavial próprio, com vista a testar a disponibilidade de bagagem e cano para a geração da UTS São Fernando 1 nos períodos de 2015 e 2016. Por ocasião do sorteio público realizado em 1º de junho de 2015, foi designado o relator do pedido de medida cautelar interposto pela agenda, distribuído por conexão ao presente processo. Em 16 de junho de 2015, a CCA determinou o desligamento da UTS São Fernando 1, nos termos do parágrafo 4 do artigo 5 da resolução 545, a partir de 1º de julho de 2015. Em 19 de junho de 2015, o agente protocolou carta com o intuito de comprovar a disponibilidade de combustível suficiente para a geração da UTS São Fernando, mediante aquisição de cana de terceiro para safra do ano de 2015. Em 29 de junho de 2015, a UTS São Fernando apresentou impugnação do pedido de efeito suspensivo junto à CCA e quanto à decisão de desligamento proferida pela Câmara e defastamento de penalidade de qualquer natureza, até a decisão da ANEL sobre o pedido da empresa. Em 30 de junho de 2015, a ANEL decidiu pelo provimento parcial da medida cautelar, suspendendo nos termos do disparo de 2.143 de 2015 os efeitos do processo de desligamento do agente até o julgamento do requerimento administrativo de compensação de débito, hora em análise. Na mesma data, a SRM, por meio da nota técnica de 101 de 15, analisou o pedido e concluiu pelo indeferimento do parcelamento, preservando assim o disposto do SER. Em 3 de julho de 2015, a SRM notificou o agente para apresentar manifestação ao teor da nota técnica de 101, de modo a evitar eventual questionamento quanto ao contraditório e ampla defesa. Em 6 de julho de 2015, a CCA encaminhou contribuições em relação à quitação dos ressaltimentos ainda limplidos das usinas de biomassa, comprometidas com o SER, onde se inclui a UTE São Fernando I, por entender que a aceitação de propósito de quitação dos valores não deverá trazer perda ou desvantagem à conta CONER. Em 7 de julho de 2015, a CCA, em sua reunião de número 811, não reconsiderou a decisão de desligamento da requerente, promovida na reunião de número 806, de junho de 2015, tendo em vista a regularidade da decisão, bem como suspendeu os efeitos de desligamento por foro de despacho 2143 de 15, até o julgamento de mérito do requerimento administrativo de compensação de débito, hora em análise. E encaminhou a ANEL a impugnação com o pedido de efeito suspensivo apresentado pela São Fernando I, matéria tratada no âmbito do processo 48.532.04, de 1582, também de minha relatoria e em apreciação na presente reunião. E por meio do despacho 2315, de 2015, a ANEL negou o pedido de efeito suspensivo em razão do despacho 2143 de 15, que deu provimento parcial ao pedido de medida cautelar apresentado pela requerente. Em 29 de julho de 15, o agente protocolou os esclarecimentos complementares, apresentando seus contra-argumentos à análise constante da nota técnica 101 de 15, reiterando o equilíbrio de resolvabilidade da sua proposta apresentada em 21 de maio de 15. E na mesma data, com a intenção de mostrar capacidade de produção, o agente acostou os autos mensagem eletrônica datada de 8 de 15, no intuito de confirmar a realização de negócios firmada em 6 de julho, entre a usina Monte Verde e a usina São Fernando para aquisição de cana de açúcar. Em 27 de 8 de 15, por meio de nota técnica 143 de 15, a SRM analisou a manifestação da CC, a contactação do ressarcimento inadimplido por usinas de biomassa comprometidas com o SER, bem como os contra-argumentos do agente, corroborando nos termos da nota técnica 101 de 15. E em 28 de agosto de 15, a SRM encomenhou notificação ao agente para apresentar manifestação em relação à nota técnica 143, assegurando ao agente mais uma vez o contraditório e ampla defesa. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janik, representante da São Fernando Energia 1. Senhores diretores, no processo anterior eu fiz um histórico macro, não vou repeti-lo, por óbvio, mas eu fiz um histórico principalmente para a sensibilidade nesse processo. É importante a verificação e a visualização por esse colegiado de toda a circunstância do setor sul-coral-calheiro como um todo. Aqui estamos jogando a São Fernando, mas o reflexo dessa decisão regulatória que aqui se coloca é um reflexo para todo o setor sul-coral-calheiro. Diversos empreendimentos de biomassa, de cana-de-açúcar, estão assistindo o desenvolvimento, e o reflexo e o desdobramento dessas discussões hoje com a São Fernando. Esse caso, senhores diretores, é o primeiro desse tipo de proposta trazido para essa diretoria colegiada. Não será o último. E é importante que se coloque de maneira bem cuidadosa todos os elementos trazidos no processo, todos os argumentos, e que tenha-se tido uma visualização macro da circunstância da situação, não só da São Fernando, caso a caso deve ser analisado, sem dúvida alguma, mas que todos os elementos também sejam colocados de maneira macro e visualizados. Aqui são os dados da empresa. Passei pelo histórico, porque é importante entender o histórico. A área técnica, a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, ao analisar a questão, restringiu-se a, na verdade, não trazer uma solução, ela restringiu-se a negar, pura e simplesmente, no sentido de dizer, de apontar o histórico negativo da usina e de apontar a ausência de combustível para tanto. As duas manifestações restringem-se a essa negativa, pura e simples. Aqui, digo novamente, deve existir por parte desse colegiado a relevância dos elementos todos colocados, não só individualmente pela São Fernando, como de maneira macro. Estamos falando do setor sul-crocaleiro, estamos falando da geração de biomassa, estamos falando dos problemas econômicos, dos equilíbrios do setor, das diversas usinas fechadas e das que hoje sobrevivem com investimentos, se reequilibrando com um plano concreto, com responsabilidade e renegociações de obrigações financeiras. Passei pelo histórico para justificá-lo. Porque aqui, quando você fala histórico negativo, estamos falando dos dois primeiros anos, só não estamos falando de um histórico negativo, estamos falando de 2012 e 2013. E a discussão que hoje se coloca aqui é o ano de 2014. No ano de 2012, apontamos o vício oculto, apontamos o maquinário, trouxemos a discussão para a NEO, respeitamos a decisão que é ali colocada, reconhecemos a dívida na negativa final e esgotamento no ano de 2013, dessa discussão de 2012, que nos fez infelizmente gerar somente 62% do contratado, no contrato de energia de reserva nesse primeiro ano de fato gerado. No ano de 2013, trouxemos o problema, as diversas questões paralelas e fora do ambiente regulado, como a recuperação judicial, o reequilíbrio, as renegociações, a questão de mercado e principalmente a geada. Tudo que foi recolhido ali com emergência, de maneira rápida, para tentar produzir o 100%, chegamos perto, perto dos 90% da geração. Estamos falando de uma usina de 306, repito, 306 mil megawatts de energia contratada anual. Chegamos perto de 90%. Respeito à decisão adotada agora por esse colegiado, na excludente responsabilidade do ano de 2013, ainda que eu, por parte da São Fernando, tenha apontado de maneira concreta que a geada foi absolutamente atípica. A procuradoria realmente se manifestou naquele momento, apontando que circunstâncias climáticas não são reconhecidas como excludente responsabilidade, e, infelizmente, não existiu qualquer outra manifestação técnica para dizer que aquela circunstância climática é atípica. Não é comum. Mas, de toda forma, foi se produzido quase 90% no ano de 2013. E o ano de 2014, aquela geada, quis trazer com bastante precisão e fotos, porque aquela geada afetou o início do plantio. Afetou de maneira considerável o ano corrente. Seguinte, porque por mais que eu tenha recolhido toda a cana de açúcar para tentar obter a geração necessária para esse montante gigantesco de energia gerada no contrato, naquele ano de 2013, quase completando os 90%, aquela afetação, do ponto de vista técnico, trouxe um resultado negativo no ano de 2014. E é esse resultado, hoje, que eu venho em discussão aqui, pela São Fernando, trazer para esse colegiado. É bom colocar aqui que a São Fernando Energia não trouxe de novo a discussão da geada no ano de 2014. Pelo contrário, veio aqui, reconheceu a dívida, reconheceu o débito, e iniciou uma jornada de diversas reuniões, desde a CCE, superintendências técnicas, diretoria da ANEL. Por quê? Para tentar trazer uma solução. Eu reconheço o meu débito, ele existe, eu estou em processo de reequilíbrio. Esse contrato é importantíssimo, não só para a Usina São Fernando Energia 1, como para todo o grupo econômico. Eu preciso de uma flexibilização do contrato. Trouxe uma proposta, trouxe uma segunda, aperfeiçoei a proposta depois de diversas discussões. A proposta tem um mínimo não remunerado, que dá mais ou menos uns 50% da energia mês a mês, naquela janela contratada, sem qualquer tipo de remuneração. Falou-se, então, que se gerasse acima desse mínimo, era remunerado apenas pelo efetivamente gerado. São Fernando Energia não quer receber as quantias dos valores e para que se discuta no ano seguinte. Ela quer receber o que gerou, quer quitar o débito. É para isso que ela veio aqui, pedir flexibilização por parte da ANEL nesse contrato regulado, nesse tratamento ao setor de biomassa, para que se flexibilize uma proposta realista, trouxe algo concreto, que é uma reprodução de várias discussões no setor, com especialistas, e é onde foi apresentado. Trouxe, para tanto, a comprovação de que essa proposta é cabível. Trouxe uma viabilidade técnica, trazendo relatório feito por terceiro, na qual ela contratou, para que a terceira empresa técnica diga exatamente o quanto ela tem de combustível próprio. Não era o suficiente, como diz a área técnica. Não é o suficiente para o contrato no ano de 2015 e 2016. Tem razão. E é por isso que a São Fernando, ciente dessa questão, comprovou também no processo de que adquiriu combustível de terceiro, algo absolutamente comum para esse tipo de empreendimento. Adquiriu grande quantidade, complementar, para o montante suficiente para os dois anos. Combustível de terceiro. Realmente não tem o combustível próprio, ainda está tendo problema nesse plantio, efeitos de 2014, efeitos do resto que foi conseguido absorver e colher na safra do ano de 2014, mas de qualquer forma ele adquiriu. E trouxe comprovação disso. Importante também colocar, em relação à viabilidade técnica, que a São Fernando Energia, naquele primeiro problema, no seu primeiro ano de produção e geração, adquiriu um maquinário sobressalente, um maquinário de backup, coisa que poucas usinas termoelétricas de biomassa tem no Brasil. Ela tem um terceiro equipamento, só para backup, só para segurar, que na montante de combustível ou qualquer problema específico no maquinário, não tem de novo esse problema no ano de 2012. O que mostra as medidas que no decorrer do tempo foram adotadas pela empresa, para que se aperfeiçoe a geração e o complemento do contrato. Nos últimos meses, a São Fernando cumpriu o contrato proposto, cumpriu o montante gerado proposto por ela nessa última proposta do ano de 2014. Trago, então, também a viabilidade econômica do empreendimento. A manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro é de suma importância para o empreendedor, para o grupo econômico, para a estrutura e para a recuperação da empresa. Essa decisão favorável aqui por esse colegiado traz uma segurança ao mercado e de diversos investidores que estão esperando, aguardando um resultado, um reflexo dessa decisão para poder aportar novos investimentos. Existe um processo de desligamento? São as normas do setor? A CCE instaurou um, que é esse outro processo que está em discussão, o pedido de impugnação? Existe, sim. Mas a CCE, como contratante, parte contratante, como administradora da conta de energia de reserva, se manifestou formalmente no processo, trazendo, sim, uma solução. Ainda que não aprovasse 100% a proposta como foi colocada pela São Fernando, trouxe novos elementos de maneira concreta para se chegar a um fim comum. E disse, com todas as letras, de forma afirmativa, de que é importante que se mantenha a geração da usina, que se mantenha a prestação do serviço de geração dessa usina, que se mantenha o contrato, que se flexibilize o contrato de energia de reserva numa proposta, ainda que construída dentro dessa diretoria de maneira conjunta, para que continue a prestação da geração, para que continue o cumprimento do contrato, a geração e injeção de energia elétrica no setor. E, obviamente, a quitação do débito existente no ano de 2014, que é o débito aqui em discussão. Essa carta foi juntada ao processo e deve ser considerada, o que mostra que a CCE também crê no reequilíbrio, no restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por parte da São Fernando Energia e de todo o seu grupo. Aqui trago um apontamento de que a ANEL, essa agência reguladora, tem competência para a flexibilização do contrato. Ela é agente fiscalizador, é agente normatizador, existe cláusula contratual dentro do contrato de energia de reserva da São Fernando Energia que aponta que quaisquer outros aditamentos e alterações serão homologados e verificados por essa ANEL. Essa ANEL acompanha essas alterações. Durante o decorrer da instrução processual, a área técnica trouxe como exemplo o julgamento da REVAT, outro empreendedor em outra circunstância contra o pedido. Caso absolutamente diferente do que aqui hoje julgado. Lá se pediu o parcelamento por simples. Aqui se traz uma proposta, algo concreto, uma coisa a ser construída. A REVAT simplesmente pediu o parcelamento. Lá foi negado com as razões que lá colocam. É um processo diferente. Aqui se pede uma flexibilização do contrato, uma geração contínua, uma remuneração exata e precisa para essa proposta. é assim que se coloca de maneira responsável São Fernando, trazendo elementos concretos de viabilidade econômica e técnica para o cumprimento de tal proposta. É preciso ter em mente a importância do setor sul-crocaleiro e o desenvolvimento que se tem para esse setor e a necessidade de flexibilização desse contrato. A necessidade da ANEL se debruçar realmente a todos os elementos. Essa sensibilidade e essa coerência diversas vezes é buscada por essa agência, por esse colegiado. Quantas várias reuniões eu assisti nessa cadeira no qual esse colegiado julgou gerações, vários geradores hidrelétricos com flexibilidade de pagamento de débitos existentes porque é importante que se continue a implantação e a geração no setor. Quantas vezes esse colegiado decidiu por celebração de TAC uma construção jurídica administrativa regulatória existente há pouco tempo justamente para viabilizar a continuidade da prestação de serviço de geração ainda mais no momento econômico no momento do setor elétrico vive. A própria geração eólica já tem previsão contratual dentro do seu contrato de energia de reserva de parcelamento posterior de débitos existentes no fechamento do contrato de energia de reserva. A geração por biomassa não tem essa previsão não tem essa possibilidade aplicação pura e simples de um contrato de energia de reserva da maneira como está sem a flexibilização necessária e a sensibilidade aos elementos aqui trazidos por esse empreendedor por outros na discussão utilizando-se e visualizando a situação macro do setor sul-crocalheiro é extremamente importante e extremamente necessária para a sobrevivência desse setor e dos geradores de biomassa nesse setor. É realmente importante que essa anel se debruce sobre esses elementos essa anel já decidiu em outros momentos esse mesmo colegiado também a consultoria jurídica numa posição parecida à consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia em posicionamento em processo outro também na lógica de que deve-se ter em mente deve-se no julgamento ter fatos e circunstâncias reais atuais trazidas eu já estou me encaminhando para a conclusão senhor diretor por favor eu na verdade estou sustentando para os dois tá senhor diretor sim conclua por favor então deve-se ter em mente o princípio da realidade deve-se ter em mente circunstâncias e fatos reais atuais na hora da decisão do ato administrativo esse ato administrativo é muito importante repito é de extrema importante não só para o grupo São Fernando não só para o reequilíbrio e restabelecimento desse empreendimento como de todos os outros aqui em discussão há competência na anel sim de fazê-lo há possibilidade de fazê-lo como se fez em outros segmentos de geração outro segmento como a distribuição diante disso uma decisão negativa que reflete de maneira negativa nos consumidores no setor elétrico no setor sul-crocaleiro na própria empresa na sociedade nos milhares de empregos diretos e indiretos que ali são vinculados àquele empreendimento o impacto de maneira relevante algo for negativo então o senhor Fernando Renegia 1 requer então aprovação da proposta apresentada no presente processo administrativo senhor diretor-geral só ponderando em razão do outro processo que eu não vou sustentar o item 6 da pauta pedido de impugnação que aprovada essa questão por esse colegiado perde-se o objeto então o processo de desligamento por óbvio instaurado pela CCE na remota hipótese disso não acontecer foi deferida efeito suspensivo naquele processo para que não se imponham ao ano de 2014 em relação ao ano de 2014 os efeitos negativos no processo de desligamento que se mantém isso até o esgotamento final e arquivamento dessa discussão obrigado procuradoria procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 5 e 6 opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria A UTE São Fernando 1 é constituída em uma unidade geradora de 50 megawatts e 36 mil kilowatts médios de garantia física utilizando bagagem de cana de açúcar como combustível a requerente alega que por razões climáticas a safra de 2014 foi afetada e a usina não conseguiu entregar o total de energia contratado para aquele ano de 2014 e afastada a hipótese excludente de responsabilidade pelos alegados eventos climáticos ocorridos em 2013 que afetaram a geração da usina no ano de 2014 a matéria deliberada no âmbito do processo 48.52380 2013-2035 passa a análise do pedido de parcelamento do débito resultante registra-se que o agente assumiu o compromisso contratual de entregar um montante de 306.600 megawatts hora resultando em um compromisso médio mensal de 25.550 megawatts hora contudo em 2014 cumpriu apenas 25.82% do pactuado e por consequência constituiu-se débito legitimamente contabilizado pela CCE a sistemática assente no SER da usina a biomassa admite o pagamento de do 10 mensais da receita fixa anual sem vinculação à efetiva geração da usina sendo a apuração do montante de energia entregue no contrato feito ao final de cada janela de apuração e no caso o montante apurado tem sido sistematicamente inferior ao pactuado seja no ressarcimento isto é a devolução dos recursos financeiros repassado ao gerador que não entregou a totalidade de energia contratada por outras palavras o ressarcimento visa restituir ao comprador os recursos financeiros despendidos sem a devida contrapartida conforme destacado na nota tex 101 de 15 o histórico de geração da OTS São Fernando 1 que está descrito na tabela 1 mostra que não houve atendimento integral do compromisso contratual em nenhuma das janelas de apuração desde a entrada em operação da usina ensejando ressarcimento em todos os anos a exceção de 2011 quando houve aquisição de energia via mecanismo de exceção então aí nós apresenta toda a geração inclusive até abril de 2015 em síntese o agente busca o parcelamento do ressarcimento uma vez que a usina não entregou o montante de energia contratado para o ano de 2014 restando obrigado a devolver o valor de correspondente ao montante de 227.424.65 MW hora vem como pagar a penalidade nos termos da cláusula 14 do CER 108 cabe registrar que a CCE desde março de 15 vem retendo integralmente a receita fixa mensal da usina diante de tal fato o agente propõe entrega mensal mínimo de 12.000 MW hora 2 até esse volume de energia sua receita fixa seria retida integralmente C acima desse volume a receita fixa seria proporcional à geração efetiva limitada a 50% da receita fixa que receberia em condições normais quanto a análise do parceramento de ressarcimento segundo a nota técnica número 101 de 15 na janela de apuração de junho de 15 a janeiro de 16 para atender ao compromisso contratual de 306.600 MW hora a usina deverá gerar uma média mensal de 37.589.33 MW hora equivalente a 51.14 MW médio registra-se que o histórico de geração da usina em nenhum mês atingiu esse patamar sendo inclusive tal montante de geração incompatível com a capacidade instalada e a garantia física da usina que é de 36 MW médios o agente argumenta que a ANEL não pode recusar a sua proposta para quitar na ANEL com base na existência de previsão legal é fato irrefutável que não há previsão contratual ou normativa abrigar parcelamento de dívida e mais a retenção da receita fílido do agente inadimplente é mecanismo de proteção ao comprador não se prestando portanto como instrumento de quitação de livro assim entendo que no caso não se trata de discutir a competência ou não da ANEL para autorizar a quitação de valores inadimplentes no âmbito do CERC-10810 mas de análise de mérito do pedido diante da situação fática dos autos quanto ao presente requerimento com um dos demais pleitos da requerente e nesse sentido a questão supracitada se apresenta como primeiro óbvio se aceitação do parcelamento adicionalmente cabe registrar que não se trata de discutir o ressarcimento dos anos 2012 e 2013 ambos tratados no âmbito do processo de recuperação judicial assim tendo dispensável comentar as lições com vista a compensação do processo de recuperação judicial espaço de interesse exclusivo do agente ademais a recuperação judicial não exime o gerador da obrigação de gerar energia o gerador alega que as circunstâncias que impediram a geração da totalidade de energia nos anos iniciais do CERC-10810 ainda se encontram em debate jurídico e regulatório de excludente de responsabilidade na ANEL registra-se que essa matéria foi apreciada no âmbito do processo 48.523.80 de 2013.35 portanto nesse momento ainda existe impedido de excludente de responsabilidade pendente de apreciação por parte da agência em relação a São Fernando 1 o gerador pondera que juntou aos autos laudo independente elaborado em janeiro de 2015 que atesta a perspectiva de produção do canavial próprio da São Fernando 1 e consequentemente o seu bagagem de cana com vista à geração na usina no período 2015 e 2016 registra-se que o referido laudo embasou a solicitação original de parcelamento ocorre que no referido laudo se contrapõe a intenção do gerador pois aponta a redução no volume de cana processado por ião do canavial próprio com redução acumulada de 24,8% para este ano em relação a 2003 e 2014 de acordo com o laudo os fatores que concorreram para a redução foram a geada de 2003 e 2014 redução nos tratos da soqueira aumenta a idade média do canavial perfil varietal defasagem tecnológica qualidade da colheita manejo satisfatório de pragas e doenças posteriormente visando comprovar que terá condições de atender a proposta apresentada a São Fernando buscou complementar a comprovação de sua capacidade para 2015 mediante a informação que possui cana de terceiro para sábado do ano 2015 a partir da soma de biomassa de cana de açúcar adquirida de terceiro e da produção de palha o gerador afirma que terá condições de atender a proposta apresentar e produzir energia elétrica contratada diante de tais fatos tem-se como fundamental a dúvida quanto a possibilidade de geração em patamar superior ao verificado nos anos anterior ante a avaliação técnica do laudo que atesta a redução do volume de cana processado e baixa produtividade do cana avial próprio por outro lado registra-se que a inexistente comprovação da disponibilidade de combustível de terceiro diante da ausência de laudo que atesta tal disponibilidade bem como não apresentação de contratos de compra do insumo portanto a incerteza se apresenta como segundo óbvio a aceitação do parcelamento razão pela qual entendo não ser razoável realizar pagamentos adicionais no ano 2015 diante do risco de ocorrer nova apuração de ressarcimento em 16 devido a insuficiência de geração do ano de 15 não menos relevante é o fato que o gerador não tem cumprido nem mesmo aquilo que se propôs isso é a geração de 12 mil megawatts hora para se fazer jus a 50% da receita fixa conforme tabela então aí vocês verem em fevereiro 40 megawatts hora março não gerou nada abril e nos meses aí maio junho junho nem um mês atingiu mais de 7 mil megawatts horas como se vê a situação fática suplementada constitui terceira obra seteção do parcelamento da geração das usinas do grupo São Fernando desde janeiro de 14 o quarto mais relevante óbvio aspecto não contestado pelo agente quanto a análise da nota técnica 101 de 15 refere-se a alocação do combustível primário entre as plantas do agente relevando a maximização dos seus resultados em detrimento do compromisso firmado no CER 108 2010 o empreendedor possui duas usinas distintas situadas em áreas contíguas a UTE São Fernando Açúcar e Álcool e a UTE São Fernando Energia 1 ambas em operação comercial com garantia física da primeira de 13.7 megawatts média e a segunda de 36 megawatts média respectivamente e o compromisso da UTE São Fernando Açúcar e Álcool é de 43.800 megawatts ano 5 megawatts médio quanto o compromisso da São Fernando Energia 1 corresponde a 306.600 megawatts hora ano ou 35 megawatts médio resultando em um percentual de comprometimento de 36.49 da primeira e 97.22 da segunda conforme aponta a nota TEC 101 durante a safra de açúcar o agente pôde optar entre as duas usinas qual irá gerar e assim eleger qual o ambiente destinado a energia conforme dependem das informações da CCE apresentada na tabela 3 então aqui é apresentado a geração de cada uma delas e os dados acima traduzem a gestão praticada pela gente que vem por sua escolha alocando bagagem de cana para usina que possui menor percentual de comprometimento com o respectivo contrato regulado de modo que a geração remanescente dessa usina ou seja aquela destinada a ACL passa a ser liquidada no mercado de curto prazo ou atender a contrato de contratação livre prova é mais vantajoso para o empreendedor realizar a geração entregada no mercado de curto prazo liquidando a PLD cujo valor médio em 2014 foi de 690 megawatts reais por megawatt hora ou comercializar essa energia por meio de contratos bilaterais do que entregada no valor do CER firmado no ano passado estava precificado em pouco mais de 190 reais por megawatt hora também é óbvio que o agente obteve benefício ao liquidar o PLD ou comercializar energia no ambiente de comercialização livre além de ter recebido as receitas fixas mensais sem a correspondente entrega de energia do CER 108 para o ano 2014 quanto a manifestação da CCE conforme destaca a CCE incite a proposta altera a forma e o prazo de pagamento dos débitos de ressarcimento pela energia não entregue as condições estabelecidas na contratação de energia de reserva bem como modifica as condições de impostos no certame montante contratado e forma de pagamento afora os óbvios antes mencionados tais constatações por si só denotam impossibilidade para o acolhimento do preito a CCE manifesta preocupação quanto ao recebimento do ressarcimento pela CONER pois se o agente for desligado ao quadro da CCE haverá rescisão do CER e por consequência não haver possibilidade de retenção da receita fixa para abater a dívida passada reduzindo a chance do êxito para o recebimento dos valores inadimplidos principalmente em razão da recuperação judicial no intuito de assegurar a efetividade do pagamento do débito e atendimento ao CER a CCE sugeriu os seguintes ajustes primeiro estipulação de um número máximo e fixo de tabela para o pagamento do débito segundo a destinação de toda geração em garantia físico para atendimento ao CER terceiro alteração da janela de apuração da usina inadimplente quarto renúncia elementuais requerimentos administrativos ou injudiciais envolvendo a usina que conteste o pagamento dos valores de ressarcimento e a retenção de receita quinto em caso da inadimplência da proposta de quitação haveria rescisão ação monetária no parcelamento de débito para não onerar o CONER e seus usuários a CCE pondera que na hipótese da usina devedora ter sua falência decratada os usuários de energia elétrica do CONER não receberão nenhum valor ou um valor inferior a proposta de quitação de parcelamento além da inexistência da geração no SIM em um período de escassez ríde todavia direto da incerteza quanto à liquidação a quitação do débito e da possibilidade de ocorrência de mais ressarcimento aumentando o valor da dívida com os usuários de energia de reserva acompanham o atendimento firmado na nota técnica de 101 de 2015 assim uma vez que não há garantia de geração da usina e que a proposta não equaciona o problema da falta de efetividade do recebimento dos recursos da ocorrência e falência da empresa apenas prorrogando o problema para os anos contratuais posteriores em caminho pelo indeferimento da solicitação da São Fernando 1 para o parcelamento e ressarcimento de razão da não entrega da totalidade de energia contratada pelo ano 2014 no ano do CER Bom senhores vocês observaram que mesmo agora na safra a produção de energia é muito pequena está aí 7 mil máximo ela teria que cumprir 51 ela só tem 36 de potência de garantia física não tem como e nós não conseguimos em momento nenhum que isso fosse equacionado então é legítimo ela vender no ACL da outra usina sim é legítimo mas você vê que o consumidor está sendo penalizado do outro lado então eu não 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 colocado e eu acho que não cabe ao papel da CCE propor parcelamento ela apenas propôs uma questão para diluir um problema agora e não no futuro nós não temos como resolver isso no futuro da forma que veio a proposta então diante do exposto do que conta do processo 48.515-33-2015-99 voto pelo indeferimento do requerimento administrativo apresentado pela São Fernando Energia 1 que é trado de solicitação de compensação do débito junto à CCE em razão da não entrega da totalidade de energia contratada pelo ano de 14 no âmbito do CER 108-2010 com a consequente perda eficaz da medida cautelar definida no disparo de 2143-15 a fim de que se tenha curso normal o processo de desligamento requerendo o quadro sucessivo da CCE no âmbito do processo 48.532-0415-82 é o voto em discussão eu entendi aqui naquele tópico do item 3 3.3 que de fato ela sugere aqui que ela fez uma escolha de alocar a geração para esse contrato no âmbito mercado livre ou liquidar no mercado de curto prazo em alguma medida em detrimento do compromisso de entregar o que foi contratado no LER é isso? está correto? é porque lá são duas usinas né Romeu e utilizam um princípio não posso dizer que é o mesmo bagaço mas é o bagaço da produção da fazenda de todo o grupo e ela utilizou e gerou mais nessa outra usina em detrimento da que ela tinha um compromisso com o SER isso está constatado conforme tabela que ela faz parte da nota técnica 101 apenas eu colacionei ela aqui que é esses são os dados que a própria CCE forneceu para nós então não tem dúvida nesse aspecto e além disso pelo histórico que eu também que eu entendi aqui dos anos anteriores e até o que está ocorrendo esse ano ela não enfim não F7 2011 se eu não estou enganado ela não tem conseguido e nem sinaliza na direção de conseguir atender a totalidade do compromisso né é isso exatamente se você observar naquela tabela Romeu se você vê no ano de janeiro janeiro de 2015 janeiro fevereiro março 2015 que é os últimos no caso da São Fernando 1 ela gerou ela gerou na verdade 1200 megawatt hora no caso da São Fernando que é do lado que é a usina né ela gerou 24 mil em fevereiro ela gerou 39 não gerou nada 12 mil na outra março zero 14 mil ou seja bagaço de cana nos leva a crer que tinha só foi por por livre é opção do empreendedor ele optou por gerar no mercado livre não estou discutindo esse ponto só estou dizendo o seguinte você está mostrando ele está demonstrando que ele não está gerando para o mercado cativo que eu acho que ele tem um contrato firmado e ele não está cumprindo se ele se ele estivesse cumprindo para esse para esse ano já mostrando que ele estava gerando conforme a proposta dele eu acho que seria plausível a gente concordar não de fato ele já está gerando mais ele está mostrando que ele está gerando mais mas ele fez a proposta e nem a proposta dele ele não está gerando então fica muito difícil a gente concordar são dados e fatos aqui não é não é inferência se fosse para o futuro eu poderia falar não você está inferindo que eu não vou fazer não ele já está fazendo ok em votação com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a doutoria decidiu pelo indeferimento do requerimento administrativo apresentado pela São Fernando Energia Limitada que trata da solicitação de compensação de débito junto a CCE em razão da não entrega da totalidade de energia contratada no ano 2014 no âmbito do CER 108 2010 com a consequente perda de eficácia da medida cautelar deferida pelo despacho 2143 2015 a fim de que tenha custo normal o processo de desligamento da requerente do quadro associativo da CCE no âmbito do processo 48500 003 204 barra 2015 82 próximo item oi oi